Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos. Meu nome é Cristiano Silva. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, é super simples. Basta clicar no botão vermelho abaixo desse vídeo, clicar no sininho para que você possa receber todas as notificações aqui do canal Vencendo Concursos, ok? Bom pessoal, é o seguinte. Esse vídeo aqui é mais uma dica de técnica em vendas. Você está na série de dicas de aprovação para o Banco do Brasil. Esse é o vídeo número 4, tá bom? Quer fazer parte de uma lista de transmissão exclusiva? Receber dicas, informações sobre o concurso público? Faz o seguinte, manda um WhatsApp para mim, tá? Uma mensagem 11947838693 com seu nome e informando que você quer fazer parte dessa lista de transmissão exclusiva VIP para receber informações aí pertinentes ao concurso do Banco do Brasil, tá certo? Beleza? Bom, e a gente tem mais uma dica aqui. Vamos lá? Bom, e o tema que nós vamos tratar nesse vídeo, na dica número 4 da aprovação do Banco do Brasil, é sobre técnicas de vendas de produtos e serviços financeiros no setor bancário. Veja bem, pessoal. O setor bancário, ele é altamente competitivo, né? Ele é muito competitivo. Os bancos, eles oferecem produtos e serviços que são parecidos. Veja, o banco, ele oferece conta corrente, conta poupança, financiamento imobiliário de automóveis, entre outros, né? Empréstimo consignado, por exemplo, para funcionário público, né? Uma série de coisas, uma série de coisas. E, consequentemente, esses produtos, eles são muito parecidos e acaba que, tendo uma padronização, se tiver uma padronização, você não passa a ter uma vantagem competitiva. E ter uma vantagem competitiva é justamente ter um diferencial, algo que vai agregar valor para o cliente. Uma das coisas que vai ajudar bastante para que aquele banco X, Y ou Z consiga ter um diferencial competitivo, é o marketing, o relacionamento que ele vai ter com as pessoas. Coloquei aqui para você, ó, o marketing bancário torna-se diferente daquele praticado em outros setores. A atividade bancária baseia-se na interação humana. É bem interessante a gente parar para pensar nisso, porque um gerente do banco, ele vai conhecer os seus clientes, ele vai conhecer os seus clientes e vai chamar pelo nome, inclusive. E isso passa a ser um diferencial. Por quê? Porque a gente passa a ter o quê? Um marketing, como eu falei, de relacionamento, certo? Um marketing de relacionamento justamente por conta do quê? Justamente por conta dessa interação humana que passa a existir. Super importante para que o banco consiga ter, como eu falei, esse diferencial competitivo, tudo bem? E esse marketing de relacionamento, ele visa manter os clientes, criar uma ideia de fidelidade, né? Manter clientes, fidelidade, tá certo? Fidelidade, algo extremamente importante. Confiança, uma confiança recíproca, que é bem importante para essa situação, ok, pessoal? Então, tem que levar essas coisas em consideração para que o banco realmente saia na frente. Ó, eu lembro de uma propaganda, tempos atrás de um banco, inclusive banco público, né? Que começava mais ou menos assim, a propaganda. Ó, banco é tudo igual. Tem porta giratória, tem horário de entrada e saída, né? O banco funciona das 10 às 16, ok? Gerente para atendimento, caixa convencional, caixa eletrônica, ou seja, você vai encontrar isso em qualquer banco. Aí, a propaganda desse banco começava a ser a mais... Aqui nós temos valores diferenciados, ok? Nós somos mais que um banco, senão eu vou acabar falando qual que é o banco aí no caso. Somos mais que um banco. Aí mostrava algumas situações que aquele banco oferecia para os clientes que os outros não conseguem oferecer, ou seja, passa a ser uma vantagem competitiva, como eu falei, tá? Por exemplo, o banco tem uma agência móvel, uma agência que se desloca em cidades pequenas e aí os clientes, né? A população daquela região consegue ter conta bancária e aquele banco, por ser uma agência móvel, né? Pode ser um ônibus, ou, por exemplo, no caso, vai até as pessoas. Ou mesmo um barco. Um barco lá no Rio Amazonas, certo? No Rio Solimões, ok? Passa a ser o quê? Um diferencial. Ou o banco, por exemplo, atendendo um horário diferenciado, personalizado, tendo um relacionamento com o cliente, certo? A médio e longo prazo. Então, isso passa a ser o quê? Passa a ser técnicas importantes e interessantes para angariar cada vez mais valores. Tudo bem? Quer saber como que isso já caiu em prova de concurso? Olha só essa questão que nós vamos resolver, que caiu no concurso da Caixa Econômica Federal, da Banca CESP, para técnico bancário na área de TI. A questão diz assim, um profissional que atua com marketing de relacionamento tem como meta prioritária. Olha só, gente. Qual é a meta prioritária do marketing de relacionamento? Vamos lá. Criar um bom relacionamento interno entre os colaboradores da empresa? Bom, pessoal, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver isso aqui, falar de criar um bom relacionamento interno entre os colaboradores da empresa. Relacionamento interno seria o endomarketing. Endomarketing. Mas não é o caso aqui do que está se referindo. Marketing e relacionamento, estamos pensando na meta prioritária. Desenvolver relacionamentos genéricos e simultâneos? Não. O relacionamento tem que ser personalizado, individualizado, como eu falei para você. Imagina chamar o cliente pelo nome, né? Conquistar novos clientes, isso é a meta prioritária do marketing de relacionamento? Também não. Aqui conquistar novos clientes também, a médio e longo prazo, a curto prazo. Bom, ficamos com a alternativa aí. Manter clientes, isso sim, é a meta prioritária do marketing de relacionamento. Manter clientes a médio e longo prazo. Viu só? Viu só como que o tema pode cair na sua prova? E aqui nós estamos preparando você. A aprovação do Banco do Brasil. Ok? Mas eu quero aproveitar e fazer um convite para você. Você participar da semana da aprovação para o cargo aí de escriturário do Banco do Brasil. Essa semana da aprovação serão seis dias aí. Vai do dia 1º até o dia 6. No dia 1º você terá aula fantástica de técnica de vendas e atendimento. É fantástico, eu sou professor, olha só que modesto, né? Beleza? Por quê? Porque eu vou tratar da parte teórica da matéria e vou resolver uma série de questões com vocês. Tudo bem? Questões de provas anteriores. No dia 2, gabaritando português com o professor Dorival Conti Jr. No dia 3, gabaritando informática com o professor Fábio Augusto. No dia 4, gabaritando matemática e raciocínio lógico, o professor Ricardo Sampaio. Dia 5, gabaritando conhecimentos bancários aí, o professor Juscilândio. E no dia 6 você vai ter uma aula de como ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. Quer saber como? Então faz assim. Faz a sua inscrição para a semana da aprovação escriturária do Banco do Brasil. É super simples. Abaixo desse vídeo, na barra de descrição e na barra de comentários, você vai encontrar um link. Você vai clicar nesse link, tudo bem? Vai aparecer para você essa mensagem, ó. Quero me inscrever. E aí você vai fazer o seu cadastro para você participar com a gente aqui da semana da aprovação do Banco do Brasil. Você não pode perder esse evento de jeito nenhum. Gratuito. Você não vai pagar absolutamente nada. E ainda por cima, sabe o que vai acontecer? Eu ainda vou te dar um presentão. Vou te mandar um e-book da matéria técnica em vendas. Essa parte aí que nós estamos vendo, trabalhando com a parte teórica e também questões, tudo bem? Para você treinar mais ainda, certo? Então não deixe de participar. Fico aguardando você, hein? Ó, semana da aprovação. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho